O nosso programa chama Eleva-se, o E de Economia, L de Limpeza, E de Educação, B de Vida, A de Ambiente e dois Cs, né, o Conscientização e o Circular, C ao quadrado, leva C ao quadrado. E aí, primeiro a gente quer focar um pouco no problema, né, qual foi o problema que a gente viu? Falta de informação, assim, absurda sobre que empresas praticam ou não a economia circular. E se a gente quer mudar as relações de consumo, se a gente quer que os consumidores sejam mais conscientes e saibam que estão consumindo algo de uma empresa que realmente se preocupa com sustentabilidade, se preocupa com o que é realmente verde, a gente viu que faltava informação, faltava expor isso de alguma forma. E também teve um problema muito grande que é a falta do conhecimento de como praticar isso, né. Eu, por exemplo, sou dono de uma empresa e eu não fazia, né, até hoje, a menor ideia do que era a economia circular. Então, eu acho que a primeira coisa tem que ser a conscientização, tudo parte da educação, tudo parte de quando você sabe o que é. O jeito que a gente pensou em como resolver esse problema foi uma plataforma digital, um ranking, porque eu acho que é inegável que o futuro é a tecnologia, o futuro é o que a gente faz de uso de rede, de uso de conexão, de internet. Então, a gente fez uma plataforma digital, um ranking de acesso à informação sobre empresas, né, que como elas lidam com economia circular e sustentabilidade. Então, basicamente, a gente ranqueia as empresas mais compromissadas com sustentabilidade e com economia sustentável. Então, basicamente, o nosso princípio principal aqui é de acelerar as empresas, né, por meio de ONGs e também conscientizar elas e, óbvio, mostrar todos os dados no ranking de forma transparente como as empresas lidam com sustentabilidade. E, principalmente, como é que a gente conecta as empresas pensando nisso e como é que as ONGs, elas ficam preenchendo a lacuna que separa a iniciativa privada dos governos. O que a gente pretende alcançar como objetivo global é a mudança nas relações de consumo. As pessoas vão passar a entrar nessa plataforma para realmente priorizar e verificar que tipo de empresas lidam melhor com os seus resíduos e etc. E a gente já tem o site pronto também. Um esforço dele, né, um modelo. Ainda faltam algumas coisas, mas essa ideia é aquilo. Ele é, ele é, ele é!